Música Querido gente, bota de sintonia de Radio Margarita Online Radio Margarita Online está transmitido por de Wilmstad Corzou Através de www.radiomargarita.com ou www.radiomargarita.fm De momento na que nos tem prazer de presentar a Nabo um dia mais Candidato número 2, Sr. Steven Martina Rivalista de Partido Man E o legendario eminencio, Sr. Don Martina Está junto con nós E Steven Martina, Mr. Visa Casi nos que, casi nos que trivibisa Nos próximo Prime Minister Para Corzou Nos nos há, pero tu gosta de mano de nosso electorado, non? Sr. Steven Martina, danke para estar junto con nós Welcome, bom venido em radio, programa aqui, na Radio Margarita Online Nos chamamos de Dange Grande E nós estamos contentos que eu tei E nós temos um mensaje para o povo de Corzou Elexão está chegando E chega em momento Conosco por vai votar Me quero pedir para o povo de Corzou Há-se uso de bom direito de voto Há-se uso de direito sagrado Com a boa posição de representante Vai há-se uso de direito aqui E vai votar Esta é de suma importância Para sombra, Corzou tem um cruzado Caminho de Corzou Por vai progressar Corzou tem um potencial enorme E Corzou, Mr. vai progressar E nos está a constatar Um déficit social E parte social Acai atrás A queda atrás Mestre de um recuperação social E se identificar Ornos vai back E o agnos barrio E centro de barrio Mestre de uma inversão E mantenção Para manter Funcionando Efectivo E eficiente Nos cancha De deporte Falta de mantenção Nos caia Falta de mantenção Empleio Não tem suficiente Empleio Um riba 3 jovem Não tem trabalho Nos criminalidade Está azotando Nos não pode sentir Tranquil Mais de nos veranda Enseñança Mestre vai Muito mais Hacendo uso De o qual É revolução digital Está brindando Nos Salubridade Nos manter Mantenha Pagável Tanifica Dende Área Social Nos manter Venha Com Un recuperação Social E planos Nang Eitei Para nos Ejecutar E mantagla Preparar Pajas Esei De outra Manda Nos manter Reconocer Também Para nos Logra E recuperação Social Mestre De fundo Nang Para financiar E saque Antotapese Nos mestre De crescimento Econômico Para generar Más Fundo Para lograr Financiar E recuperação Social E nem momento Nang Aqui Corso Tem É oportunidade Único Único Para propulsar Su economia E aceita Através De Proyecto Mega Roupa Roupa Grande De Modernização De Refineria E aceita Para nós Construção De Refineria Novo Mita Quero Nos Deber Na Nos Junan Injetunan Para Investigar Profundo É oportunidade De Trabajo Novo Novo Descubre Sane E terreno Otro Tipo De Trabajo Novo Descubre E Área Taviera Disponível E Nos Poban Deserrolla E Área Descubre De Actividade Económica Novo Por Exemplo Manera Green Town A Binta Propaganda Outra Actividade Económica Novo Tantifica Se Nos Bajasse E Planes Nang Aqui Concreto Cos Já Oro Que Noss Poban Nere Bajé E Negociación Nantum Lugar Oro Aqui Pé Próximos Cinco Diez Diez Cinco Aña Bó Têm Un Cos Cota Propulsar Economía E Ad Junto Têm Oportunidade De Criar Corsal Un LNG Hub Corsal Tiver Um Hub Camina Gás Também Através Corsal Almacenar Gás E Desfez Distribuir Gás Para Diferente Isto Nantiquito E Sá Que Tá Outra Actividade Económica Novo Que Criar Coupa De Trabal Novo E Nos Turismo Com Diferentes Planes Nang Aqui Que Mende Dens História Tem Momento Nang Aqui Corsal Têm Oportunidade Para Proyecto Nang Que Propulsa Su Economia No momento Que Se Sude Nos Têm Más Coupa De Trabal Més Entrada No Corsal E Ture Hende Sente Efecto Taxista Nang Tanya Más Trabau Más Hende Pomove Hotel Nang Tanya Más Hende Pomove Más Actividade Más Actividade Otra Banda Restaurante Comece A Florecer Pero També Abogado Nang Account Ture Hende Sente E Actividade Económico Corsal Trabai Conocer Através De Proyecto Grande Aqui E E Tane Fica E Trabai Coetur E Outro Sector Dan Iuda Propulsar E Economia Para Nos Logra Es Aqui Corsal Més Tere De Mente Nang Constructivo E Positivo Tane Fica Corsal E Bon Corsal E Corsal Novo Nos Més Pone Umbanta E Antagonismo E Negatividade E Zundramento E Pleito Constante E Agresión Ferval Nos Més Volto Es Aqui E Eu Corsal Novo Tare Representa Positivismo Un Genico Que Tere Duro Un Genico Que Construir Un Genico Que Aportar Corsal Un Genico Nota Pidi Que Corsal Tare Para Mi Pero Que A Mi Contruir No Desarrollo Corsal Un Hende Na Momento Cu Eta Et Desacuerdo Cu Su Opinión Tad Diferente Eta Discutir Cu Pero Cu Fatsun Tan Fica E Hende Cu Sa D Su Derecho 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 de tal forma que nós podemos implementar os planos que estão aqui concretamente e exitosamente. Mas para nós conseguirmos isso, nós vamos criar um bom curso de Corsão, de parlamento e gobernamento de Corsão. Tem nada que nos começar, nem nada que nos purificar, e tem nada que nos dar um bom exemplo de cana de lante e mostrar como o Corsão novo está a construir e rir o Corsão de lante. E a eleição que está aqui está de tanta importância para sombrar o público de Corsão, a boa, por escorrer, boa representante, como esse bairro na guia para lograr a recuperação social e o desenvolvimento econômico, mas o Corsão de trabalho para o Corsão progressar. O partido Mãe, com sua lista de 29 candidatos, tem uma proposição concreta. Mãe a purificar, reestruturar, fortificar sua lista, com uma proposição concreta de 29 candidatos, que analisam todos os acordos para assumir a responsabilidade do próximo parlamento e gobernamento de Corsão. Então, se o povo de Corsão vai votar, analisar e analisar o partido Mãe e sua lista, e me está querendo como Mãe nos tem uma proposição concreta, recuperação social, desenvolvimento econômico, e com esse progresso de Corsão e cana de lante com o Corsão novo. Vai votar, e se o povo de Corsão está batidão, para sombra o que é para Mãe lograr todos os planos de aqui, de antemano, dê a minha confiança, dê a honra e confiança para o voto, Mãe nos seguirá duro para sombra o que é para o que é para o que é para o que é para o Corsão, e Mãe nos seguirá dentro do próximo parlamento e gobernamento de Corsão para elevar a vida e vibrar para o Unitor. Mãe nos seguirá com o Corsão. Mãe nos seguirá no próximo parlamento e gobernamento de Corsão. Música